Foi sepultado ontem em Nova Resende, no sul de Minas, o corpo do idoso de 74 anos que foi atacado por um enxame de abelhas, gente. O acidente aconteceu no último domingo. Na ocasião, o senhor Norival Cardoso da Silva estava trabalhando no pasto, quando foi atacado pelas abelhas. Foram mais de mil ferroadas. Desde então, o idoso estava internado em estado grave, mas acabou não resistindo. Vamos ver, balança aí. Norival Cardoso da Silva tinha 74 anos. O idoso, mais conhecido em Nova Resende, no sul de Minas, como o esposo da Neuza, ou sobrinho do Zé Bé, era uma pessoa tranquila e que gostava muito da vida e da lida no campo. Foi justamente enquanto trabalhava na propriedade dele que tudo aconteceu. Era manhã de domingo e seu Norival tocava o gado no pasto como ele sempre fazia. Só que naquela manhã, ele foi surpreendido e atacado por um enxame de abelhas. Ele teria levado mais de mil ferroadas e como estava sozinho na hora do acidente, seu Norival não conseguiu pedir ajuda. Após ser atacado, ele caiu no meio do pasto e foi encontrado por parentes um tempo depois. Na mesma hora, o idoso foi socorrido e levado às pressas para um hospital na cidade. Só que por causa da gravidade dos ferimentos, ainda no mesmo dia, ele foi transferido para a Santa Casa de Passos, cidade que fica a pouco mais de 60 quilômetros de distância. Só que com o passar dos dias, a dor causada pelas picadas das abelhas foi aumentando e a gravidade do caso fez com que o idoso sofresse uma parada cardíaca. Seu Norival teve a morte confirmada nesta terça-feira, dois dias depois do acidente com as abelhas. O corpo dele foi sepultado no cemitério de Nova Resende. Olha aqui, nossos sentimentos aí, a família do senhor Norival, o pessoal querido aí da cidade de Nova Resende nos assiste. O senhor Norival, ele mexia com gado lá, trabalhava numa fazenda, estava no pasto trabalhando, de repente vinha uma baita do enxame de abelhas. Segundo o pessoal lá da própria funerária, disse que foram mais de mil ferroadas que ele recebeu, oitado. Acabou tendo uma parada cardíaca. Nossos sentimentos aí, senhor de 74 anos.